Oi, seus fofinhos! Hoje eu virei um samurai! Isso aí! Rafa, hoje nós viemos aqui para derrotar todos! Cadê você, fofinho? Eu tô no lugar onde tem aquele buraco cheio de chamas. Buraco cheio de chamas? Eu acho que eu sei, fica aí! Pera aí, que eu tô no meio das cavernas! Achei, Rafa! Aqui! Oi, Rafinha! Não, Rafa, não morre! Segura o botão direito no mouse. Prontinho! Que espada é essa que você tem? Ah, você está vendo essa espada? Você gostou dela? Aqui, vem pegar ela junto comigo aqui. Gente, esse jogo de samurai é muito legal, porque ele tem muita coisa divertida para fazer. Olha só, Rafa, a gente tem quatro tipos de espadas que a gente pode pegar no jogo. Tem a katana, que é essa que o Rafinha tá na mão agora. Apertar aí aqui, Rafa. Ó, tem esse bastão muito legal que dá pra usar, né? Que dá um tapa na cara das pessoas. E vem, Rafa, segura o shift e vem cá. A gente vai pegar essa faquinha que foi onde eu me encontrei. Pera aí, tem um cara aqui, ó. Ó, é bem aqui que pega, Rafa. É que eu morro sem querer! Você conseguiu pegar, pelo menos? Deixa eu ver. Ué, não é essa espadinha que você falou? Não, é uma... é que eu tenho skin diferente. Só isso, entendeu? Tá, cadê você, Rafa? Calma, Rafa, vamos derrotar ele. Eu vou usar ele mesmo. Nossa, Rafa, eu te matei, me desculpa. Olha aqui, Rafa, toma cuidado pra eu não morrer. Vai, usa tua faquinha. Ai, eu morri, Rafa! Me finge, Rafa, por favor. Eu confio em você nessa batalha. Morri. Cadê você? Ah, eu entrei aqui, Rafa. Você já entrou? Vou entrar. Qual que você vai querer usar? Você vai querer usar a espadinha? Qual que vai ser? Eu quero alguma coisa grande, bonita, de espada. Tá, então vem, Rafa, cadê você? Você saiu da árvore rosa? Onde você tá agora, então? Ó, Dudu, aí pra cima. Oi, Rafa, desce aqui. Peraí, eu vou subir mais ainda. Tem um bonito aqui em cima. É? Vamos pegar uma lança agora, Rafa? Você caiu? Uhum. Mas você continua na árvore? Não. Onde você tá agora? Tô na morte. Você morreu? Morri. Vai, Rafa, pega aí. Só não testa em mim, tá? Vamos lá. Ah, não, Rafa, para. Rafael. É o Zoro. Zoro. Vai, tá sendo o Zoro. Nossa, mãe. Rafa, olha aqui, ó. Vamos correr atrás dele, vem. Mó, ha, 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 eu peguei ele. Boa. Olha aqui, ó. Quer testar nesse cara? Esse cara vai batalhar contra você, se você for. Vai lá. Ele tem um garfo. Tchim! Nossa, você tirou a cabeça dele. Vem, Rafa, por aqui. Aqui, ó. Aqui deve ter bastante gente. É, e tem. Tem quatro pessoas aqui. Só que elas devem jogar muito bem. Vai, Rafa, vamos tentar. Vem. Matei um. Vamos, Rafa. Ah, eu morri. Vai lá, Rafa, eu confio. Lembra de defender e dar dash, tá? Ah, mas você foi bem, Rafa. Tá, onde você tá? Aqui, ó. Tô atrás de você. Oi, fofinho. Ah. Cortei. Por que que você pensou comigo? Rafa, cuidado, olha pra trás. Tem cara atrás de você. Vim. Tchim. Oi, fofinho. Tchim. Rafa, você é meu amigo ou não? Olha a raça cortada com sucesso. Eu estou te vendo através das paredes. E me matando. Cara, eu não sei se eu vou pra perto do Rafa pra ser amigo dele. Ou se eu saio de perto dele, porque ele fica me matando. Vem, você vem. Matei. Rafa, onde você tá? Eu tô lá na área de luta. Oi, Rafa. Não me mata, não me mata. Oi. Você vai matar ele? Ele é amiguinho, Rafa. Ele é amiguinho. Rafa, nas suas costas. Então por que ele me matou um monte de vezes? Oh, olha o cara da Nike aqui, não é caixa da Nike. Me mataram. Pronto, foi um... Ah, não, Rafa. Eu não vi, me desculpa. Rafa, me ajuda aqui, Rafa. Eu tô numa batalha épica. Goa. Aqui atrás. Nike. Ai. O cara da Nike. Morri. Matei o cara da Nike. Você matou o cara da Nike? Aham. Essas duas são do mal, tá, Rafa? Pode matar. A Nike. A Nike. Pera, vai lá, Rafa. Ataca eles. Tá onde? Ah, deixa aí. Rafa, não mata ele. Ah, você não matou, Rafa. Ah, tá todo mundo que vem na minha frente. Matei um. Calma, deixa eu te ajudar, Rafa. Não. Rafa, eu tô junto com você agora. O cara da Nike. O cara da Nike? Você achou ele? Matou o seu, seu tá defendendo. Você quer comprar um super pacote que te dá armas de cristal? Sim. Ó, Rafa, clica lá na setinha do lado da tua tela. Eu tô com quase dois mil. Agora clica na bolsa. Agora você vai lá no... Vai lá pra baixo. Tem esse daí que ele vai te dar a skin de Katana, Nagnata, que é esse Cossetá e de Kanabo, que é o... Sabe aquele porrete? Ele vai te dar esses. Agora vai todos pro lado. Ó, tem esse daí que ele vai te dar o mesmo que o irmão. Compra ele. Isso, pode comprar. Boa, Rafa. Agora vai lá em cima. Três pra cima. Agora vai indo pro lado até achar o último. Agora clica aí. Equipar. Boa, agora você tem um efeito de morte diferenciado. Ó, alguém te matou. Espera um pouquinho, daí você vai equipar a tua skin agora. Vai, clica na setinha de novo. Isso, Rafa, equipa agora. Boa. Agora sim. Você tem uma skin muito top. E aí, Rafa, você já conseguiu matar alguém pra testar o efeito? Sim. Ó, Rafa, esse daqui é o Black. Ele entrou pra jogar junto com a gente. Vem, Rafa, vem. Vamos procurar uma nova espada pra ver tua nova skin. Aqui, ó. Aqui já tem outra. Pega aqui. Ó, pega aqui, Rafa, pra gente ver tua nova skin. Daí vai lá e equipa, que nem eu te mostrei. Que eu vou te proteger enquanto isso. Boa, Rafa. A mesma espada que eu. Rafa! Rafa, agora que a gente já testou essa tua linda skin, vem cá. Vamos pegar outra, vem. Ó, por aqui tem outra, hein? Ó, bem aqui, ó. Nesse cara do bastão, você vai conseguir uma skin muito legal. Rafa é amigo, Rafa. Vai lá, Rafa. Pega e equipa a skin. Vai, Rafa, vai indo. Essa. Uou, olha essa skin! Nossa, até eu vou querer pegar também, ó. Pera aí. Aqui, ó, peguei. Vai, Rafa, testa na minha espada. Nossa, mãe! Vem, vamos. Vamos testar teu novo porrete. Ô, Rafa, não declara briga com esses caras aqui, senão você vai morrer, porque é muito. Ah, ele declarou briga contra você. Vai, Rafa, me ajuda aqui, então. Ah, bastão! É, boa, Rafa, a gente... Não, Rafa, ele era amigo. Aqui, ó, Rafa, eu tô aqui agora. Não, eu também morri. Ô, Rafa, agora vamos testar as faquinhas? Vamos. Rafa, vem aqui junto comigo pra gente pegar a tua próxima faquinha. Ó, pega aqui, Rafa. Vai, eu vou te proteger, é só fazer a mesma coisa. Uou, olha que legal essa tua skin. Muito legal, agora vamos testar ela? Uhum. Aqui... Ah, mas ele não é do mal. Não, ele é do mal, sim. Rafa, segura aí o botão direito do mouse. Boa, Rafa! Muito bom, vem. Só se for filho, hoje acabou. Ficar com Deus. Isso aí, tchau, tchau, gente. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí